Você que trabalha com digital, provavelmente já sofreu alguma inadimplência com algum cliente que você tem. E você não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem como resolver esse problema. E eu vou te mostrar nesse vídeo algumas ferramentas que você pode fazer para evitar esse tipo de situação com o seu cliente caloteiro. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. E nesse vídeo eu quero te mostrar algumas ferramentas, algumas dicas de tudo que você precisa para evitar alguns transtornos aí na sua empresa no digital. Atualmente a forma de contato que nós temos com nossos clientes no digital é o WhatsApp. É um dos mais comuns, é muito difícil a gente trabalhar com e-mail e muito difícil a gente trabalhar com outro ponto de contato. E geralmente o WhatsApp as pessoas acabam demorando a responder, acabam sumindo um pouco do contato. Ainda mais quando você vai cobrar essa pessoa e aí ela fica enrolando e você acaba se perdendo aí na questão de resolver alguma pendência financeira com o seu cliente. Então por isso que eu quis trazer esse vídeo, para trazer algumas ferramentas que podem te ajudar na hora de você cobrar o seu cliente. E o cliente também não esquecer de pagar você. Uma das ferramentas essenciais na hora de você trabalhar no digital com o seu cliente e até na forma física, né? É você ter um contrato com ele. É você ter um contrato colocando certinho os valores que vocês acordaram. As datas de pagamento também são importantes de deixar dentro do contrato. Porque aí qualquer coisa que aconteça, você pode acionar o seu contrato com um advogado ou com algum órgão que vai te ajudar nessa questão da segurança aí com o pagamento. E essa questão do contrato, ela é muito importante que o cliente, ele tenha aqui certinho a assinatura, tenha tudo certinho, para que você fique seguro na hora do pagamento e na hora também da falta do pagamento, para você conseguir resolver de uma forma justa. Se você precisar do modelo de contrato que eu estou te mostrando aqui, eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu ensino para você uma ferramenta que você vai assinar digitalmente esse contrato e também você pode baixar esse contrato lá no link da descrição do vídeo aqui acima. Então depois que você assistir esse vídeo, vai para esse aqui no card e aí você consegue baixar esse modelo aqui para você, para você utilizar e deixar assinado aí certinho, formalmente com o seu cliente. Uma outra dica para você que presta serviço no digital, cobre sempre antecipado. Se você vai dividir o valor com o cliente, se ele não for um cliente que você não conhece, que você não tem aí há muito tempo na sua rede social ou algo do tipo, faça o contrato e se tiver que parcelar o valor, não parcela no Pix, você pode parcelar via cartão de crédito. Aí tem algumas ferramentas que você pode colocar lá, vincular o cartão de crédito e receber por lá. O PagSeguro, Paypal e outros tipos de pagamento aí, formas de pagamento online. Você consegue fazer por cartão de crédito e aí o cliente paga mensal e você já recebe o valor à vista. E se você quiser, faça por Pix à vista antecipado. Nunca faça o serviço e receba depois, porque pode ser que esse cliente suma e você fica sem o valor que você ia cobrar dele aí para o serviço e o cliente receber o serviço, tá? Então nunca faça isso. Bom, e uma das melhores soluções aqui no digital para você cobrar o seu cliente sem ter problema com inadimplência, você pode utilizar o Asas, asas.com. Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Ele não cobra nenhuma mensalidade de você, ele vai cobrar somente as taxas do pagamento que você vai fazer com o cliente. Vamos dar uma olhada aqui nas taxas para você ver e tem uma ferramenta muito boa aqui que você pode acionar caso o cliente não pague você. Então aqui você faz o cadastro gratuito, você pode utilizar aqui a conta grátis para fazer aí as cobranças. Aí ele tem aqui os serviços gratuitos, tá? Você pode ter uma conta digital gratuita, gestão de cobrança, o cartão Asas para pessoa jurídica e outras coisas. E aí aqui ele te mostra as taxas que ele vai cobrar das transações que você vai fazer. Então aqui também tem como fazer por cartão de crédito, tem como utilizar boleto, Pix, cartão de débito e outros tipos de cobrança. E aí quando você tem inadimplência com o seu cliente, você pode fazer notificações aqui pelo Asas. Então ele faz uma notificação pelo WhatsApp com esse cliente, ele cobra um valor de 55 centavos, ele faz notificação por e-mail e SMS, faz uma notificação de robô por voz e também ele envia alguma carta para o seu cliente, caso você não tenha nenhum ponto de contato que tenha sido bem sucedido. E também se você pagar R$ 9,90, você pode fazer uma negativação no Serasa com esse cliente. Então tudo isso vai evitar de você sofrer com a inadimplência desse cliente. Bom, uma sugestão também, caso você seja uma pessoa que trabalha somente como frila, que trabalha como urgência e você é a única pessoa da sua empresa que faz a cobrança, que faz a prospecção, que faz a venda e tudo mais, eu sugiro você criar um e-mail do financeiro, por exemplo, e aí a parte do financeiro que cobra o cliente. E aí você evita de ficar um pouco aquele transtorno entre você e o cliente na hora de ficar cobrando ele o tempo todo. Então essa questão de fazer a notificação pelo Serasa, você fazer notificações pelo WhatsApp, tudo isso não vai ser somente em seu nome, vai mostrar que você é uma empresa organizada e que você é uma empresa séria e o cliente não pode ficar com essa questão de inadimplência com você. Ele tem que realmente fazer tudo que ele foi falado ali no contrato, que ele foi responsável pela assinatura que ele fez e ele vai ter que arcar com tudo que você combinou com ele ali no contrato. Então tudo isso vai te ajudar bastante aí a você ter mais segurança e conseguir trabalhar no digital sem nenhum transtorno. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Dá uma olhada nas minhas playlists que eu coloquei aqui, tem várias outras ferramentas que podem te ajudar no digital. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!